Música Boa tarde minha gente Nossa, olha a cara desirumana Não parece, mas estou super mega animada Hoje é terça-feira, dia 7 de março E amanhã dia 8 E eu vou estar em Vegas No show dos Backstreet Boys do Tony Maddo A última vez que eu fui eu tinha Não sei quantos anos, mas era em 2001 E foi muito complicado aquele show Que eu fiquei atraszona Então dessa vez eu quero me redimir Quero que esse show seja assim O melhor do mundo Porque já se passaram o que? Quase 16 anos Com certeza eu não vou sem a minha companheira Backstreet Boys Que é a Mila Se você está aqui somente para ver o show Já clica aqui nesse número aqui Já vai direto para esse número Mas se você está aqui para ver a experiência completa De ir para Vegas Aquela coisa gostosa de vlog Então continua comigo aí Que a gente vai chegar lá A gente chega lá Talvez eu vou assistir Britney Spears Vai Mila Nossa, Nick, tome cuidado que ele vai tomar suco Coitada doado, dormi naquilo que ele vai dar Bonita, para Nick Nós vamos fazer uma máscara facial Porque olha Só tem espinha nessa cara Dessa senhora de 30 anos, né? Vai É horrível Olha a dificuldade Ali é a outra Cadê? Acho que é assim, ó Mas não era assim Gente, não é tão bonita, viu? Cheguei aqui na casa da tia do Eibon Onde a gente vai ficar essa noite Gente, estou muito acabada, né? Deixa eu mostrar para vocês que eu vou vestir aqui Eu escolhi uma coisa bem simples, assim Nada extravagante, nada Vegas, não Uma calça jeans Né? Com um zíperzinho aqui Aí eu não sei se eu vou usar essa blusa Que ela é bem soltinha Eu quero uma coisa bem confortável Porque, né? Vou ficar no show lá dançando Essa blusa Essa aqui vai por dentro Ou essa blusinha rosinha aqui Ainda não sei qual que eu vou vestir As bandeiras do Brasil Para representar Minha botinha básica E é isso A gente vai se arrumar agora Assim, periquitar Fazer o cabelo Fazer maquiar Gente, vai ficar bonita Porque eu estou parecendo um espantado Coitada Agora lá A cara de Mila Agora sim com cara de gente Olha São três e meia São duas e meia, né? Três e meia, dois e meia Duas e meia O show só começa às nove da noite Mas a gente já está indo lá Para ver se consegue mudar mais A gente vai ficar na pista E o pistão, minha filha Chegou Tem o VIP Depois tem o Beat the Line E depois é a gente Então a gente tem que ir Garantir o lugar Boa na boa na boa Uuuuuh Delícia Tá ruim de ver aqui Mas é o negócio deles, gente Ai, que lindo Chegamos aqui Estamos nessa fila Tem mais ou menos aqui Umas vinte e pouco pessoas Mais ou menos Tem isso E essa fila está confusa Que ninguém sabe Se é para entrar normal Se é VIP Se é meeting Meeting Ninguém sabe o que está acontecendo Então está esperando o pessoal resolver E explicar para a gente E assim, agora eu estou sem saber Só estamos fora Gente, dá para ouvir? Ah, depois de chegar aqui quatro horas E entrar depois das sete e meia Estamos aqui parados nessa fila Olha isso Tem ideia de quando a gente vai entrar Está meio bagunçado Olha o palco, olha o palco 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 Boa noite. Cabeza! Cabeza! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso?